Mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar dessa erva que eu particularmente amo gente, a camomila. Você já conhece os benefícios da camomila? Porque eu sei que o chazinho com certeza vocês já experimentaram, mas os benefícios da camomila você conhece? Se não, continua assistindo ao vídeo, mas antes não esqueça de deixar aquele joinha para fortificar a nossa amizade e comentar aqui embaixo de onde que você está nos assistindo. O chá de camomila possui propriedades anti-inflamatórias e antipasmótica, controlando a produção de ácidos no estômago e ajudando a combater náuseas, má digestão e gás e também a prevenir situações como gastrite, úlceras gástricas. Além disso, o chá de camomila também contém apigenina, que é um composto bioativo que possui propriedades relaxantes, sendo indicado para diminuir o estresse, a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. O chá de camomila também pode ser preparado utilizando as flores secas da planta ou usando sachês, sendo vendido em feiras, supermercados, lojas de produtos naturais. Podendo ser preparado apenas com essa planta ou você também pode combinar outras plantas como a erva doce e até o hortelã. Agora eu vou te falar um pouquinho dos benefícios e te dar alguns motivos para você todo dia tomar uma xícara de chá de camomila antes de dormir. Por quê? Melhora a qualidade do sono. O chá de camomila possui propriedades calmantes e relaxantes, porque possui um flavonoide chamado apigenina, que é um composto que atua no sistema nervoso central e promove o efeito tranquilizante e sedativo, melhorando assim o sono. Alivia também problemas no estômago. A camomila possui propriedades digestivas e anti-inflamatórias, que ajudam a aliviar problemas no estômago, como náuseas, azia e má digestão. Além disso, graças às suas propriedades antimicrobianas, o chá de camomila ajuda a prevenir o crescimento da bactéria que é relacionada com a gastrite e o surgimento de úlceras estomacais. Previne também alguns tipos de câncer. Evita doenças do coração. O chá de camomila é rico em luteolina e também outros antioxidantes que evitam a oxidação das células de gordura, ajudando a equilibrar os níveis de colesterol total ruim e também o LDL no sangue, prevenindo assim surgimento de doenças cardíacas, como infarto e até o derrame. Ajuda também a tratar a ansiedade ou estresse. O chá de camomila pode ajudar no tratamento da ansiedade e estresse e imperatividade, porque possui epigenina, um flavonoide que acalma o sistema nervoso central e diminui os níveis de cortisol no organismo, o hormônio que está relacionado com o estresse. Ajuda também a controlar diabetes, alivia cólicas menstruais, porque ele possui propriedades analgésicas e antipasmódicas e também anti-inflamatórias, que diminuem a contração do músculo, evitando a cólica menstrual. Ajuda também no tratamento da candidias. O chá de camomila contém flavonoides, um composto biativo com propriedade antifúrgica, que ajuda no tratamento da candidias, aliviando assim sintomas de coceira e irritação. Promove a saúde da pele. Agora você sabe fazer o chá de camomila? Para fazer o chá de camomila, basta adicionar em uma xícara de 150 ml de água fervente 4 gramas, ou seja, uma colher de sopa de flores de camomila desidratada. Tampa e deixa repousar de 5 a 10 minutos, depois é só coar e beber uma xícara de preferência antes de dormir.